Pai, eu queria aproveitar esse dia especial pra agradecer ao senhor por tudo que o senhor sempre fez por mim, por nós, né? Hoje eu tô trabalhando lá na empresa do Bruce Wayne e eu jamais ia ter conseguido conquistar isso sem o apoio que o senhor sempre me deu. Muito obrigado, pai, muito obrigado. Então hoje eu trouxe uma coisa pro senhor, não é nada demais, tá? Mas é de coração. Que isso, Rob? Parece que viu o Fantástico. Eu não precisava, filho, eu não precisava. Você sabe que eu não me importo com essas coisas. Olha só, olha, uma blusa polo. Mas que bom gosto aí, meu filho, muito obrigado. Vai mexer bem você. Obrigado. Gente, eu vou então lá na cozinha pegar a sobremesa. Não, não, não precisa. Eu vou na cozinha e eu busco a sobremesa lá na cozinha, mãe. Tá tudo bem, meu filho? Tudo bem, mãe, é que hoje é tudo sobre a família, eu quero fazer as coisas por vocês hoje, tá bom? Obrigada. Eu já volto com a sobremesa, tá bom, gente? Eu já venho, tá? Bruce, o que você tá fazendo aqui, cara? Eu estava passando por Bangu e hoje é dia dos pais. É, pois é, hoje é dia dos pais e minha folga, você veio aparecer aqui na minha casa? Aconteceu alguma coisa em Gota? Aconteceu. O quê? Eu não tenho pais. Tá, mas você tem o Alfred, o Alfred. Ele tá com a Valentina e o Enzo. Com quem? A Valentina e o Enzo. São os filhos dele. Você juro que o Alfred botou o nome dos filhos de Valentina e Enzo. Tá, tá, deixa pra lá, olha só, gira dos pais, eu tô com a minha família. Você pode ir embora, por favor, eu juro que você... Me deixa ficar. Por quê? É que eu nunca passei um dia dos pais antes em casa e eu nunca vi uma comemoração. Eu prometo ficar quietinho, eu não vou fazer nenhum barulho. Você sabe que eu sou bom nisso. É só pra ouvir um pouco de alegria antes de voltar. Você pode ficar, mas por favor, fica quietinho e assim que acabar, vai embora. Tá, eu prometo que o Robsonzinho, eu não vou te decepcionar. Opa, tá aqui o bolinho da dona Janete. Tá bonito, hein? Tira o dedo, garoto. É gostoso. Ô, filho, foi engraçado você falar do Bruce hoje, sabe? Por quê? Ué, porque eu podia ter impedido o assassinato dos pais deles, né? O que aconteceu na cozinha, gente? Deixa eu ver o que... Não, não pode deixar que eu vou lá, mãezinha. Deve ser só o vento. Pai, você tem tanto tempo, deixa isso pra lá. Vou lá olhando... Não, 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 não. Senta aí, senta aí, deixa eu contar. Naquele tempo, eu trabalhava no cinema. Aí eu vi do outro lado da rua o Joe, o assaltante, o assassino, né? Por coincidência, ele é meu primo de segundo grau. Eita, mas esse tempo virou mesmo, hein? Tem que fechar a janela. Pode deixar a mãe comigo que eu vou lá fechar. Hoje é tudo por minha conta. Não, não, não. Espera aí, espera aí. Senta aí, senta aí. Bom, resumindo, eu vi um policial também. Só que eu não quis ferrar com a vida do Joe. Aparente, né? Aí eu deixei pra lá e deu no que deu. Ô, pai. Que é, filho? Feliz dia dos pais. Pra mim, sim. Já pro Bruce?